Finalmente, intro nova, chegando essa semana. Então que tal comprar umas camisas e me deixar cheio da grana? Sem cheirar de alma do negócio. Pior que essas balas, elas eram mó boas, mano. Essas surtidas que vinham na embalagem branca lá do governo brasileiro. Não, era mó bomba. Quer dizer, era bom na minha infância, né? Hoje em dia, provavelmente, eu vou comer aquilo lá e eu moro no banheiro. Tô falando, mano, na época que eu era criança, todo mundo tinha um estômago mais forte, que só vendia bosta, sério, não tô zoando. Só vendia os doces mesmo, era tudo doce zoado. O personagem meio que ficou cansado do braço, mano. Vamos usar a picareta, a pica preta. Eu tô com essa picareta selecionada, porque só cai ela, tá vendo? Deixa eu chegar, eu tava rindo, tá vendo? Só cair essa picareta. Uma táticazinha. Agora fazia meu dia em jogo. Uma táticazinha bonita. Uh! 360 de granada! 360 granada no scope! 360 granada no scope! Vai que cola, né, mano? Agora vem uma heavy aqui. Double, double, double! Lixeiro, lixeiro! Puta que pariu, que cagaço! Meu Deus, John Wick! Cara, que susto, John! Meu coração, John! Caralho, velho! Que cagaço da porra, mano! Cê tá maluco, mano? Quase cair duro, velho! Acabou a minha madeira. É só isso que eu tenho. Os caras estão lá no dildo, já. Para aí, tio! Cara, eu quase enfartei agora, velho! O cara já me viu, já. Mano, cê tá doido, velho! Eu juro que eu tenho uma leve morrida aqui, velho! Caralho, velho! Que cagaço da porra, tá ligado? Tá doido, mano! Que pariu! Não! Não! Não, tá agora o lago, viu? Só faltava ter 2x12, mano. Agora que eu tenho 2x12, eu vou dar para largar, não tem problema. Ó, os caras estão o quê? Para me dar cagaço hoje, velho? Porque MaxHG é uma história bem longa, na verdade, velho. Eu, basicamente, precisava me instruir na arte das vendas de telecomunicação. Aí eu fui treinar com um monge ucraniano. Então eu tive que subir num pico mais alto da Ucrânia, que é tipo um quebra-mola, porque não tem muitos picos na Ucrânia. E aí lá morava um senhor, um monge muito conhecido, alguns dos canais já conhecem ele, é o Sr. Kuxai, da família Sangue, o Sr. Kuxai Sangue. É uma pessoa muito bondosa, aí lá ele me ensinou as artes das televendas. E aí eu comecei a trabalhar na TechPix, aí tinha aquela MaxPix Ultimate. Aí, pô, meu nome é Heitor, né? E eu sou gordo. Aí ficou Heitor Gordo, e aí botaram o Max da TechPix em mim, entendeu? Mas, enfim, foi depois de eu ter viajado pra conhecer o monge com o Shai Sangue. Ah, que? Ou, na verdade, só no dia que eu fui criar meu nick, já tinha Heitor Games, eu ia botar isso aqui, porque foi uma sugestão da PC. Pode ser também, né? Eu vou pensar assim. Qual a verdade? Jamais saberemos. Essa história do monge de novo, não. Eu só contei umas cinco vezes, sabe? Esse cara fica me sacaneando. Onde estão os homens? Usa esse medkit que eu tô agoniado. Quando eu uso medkit só pra isso, vocês me xingam. Quando eu não uso, vocês me xingam. Aí não dá, entendeu? Vocês aí tem que entrar num bom senso, mano. Ou vocês me xingam, ou vocês não me xingam. Entendeu? Que é democracia. Mandiu? Ai. Dormiu meu dedo, velho. Vamos lá. Sempre cai, é um negócio inacreditável, nunca fica em preta. Onde é que eu tô? Ele tem que pular, fazer alguns barulhinhos, ver se ele se ligava, porque eu queria que ele girasse a câmera. Nem pegaram um baú aqui debaixo, really? Que loiro. Peraí, peraí, meu. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vocês são muito trouxas, velho. Nossa senhora, já tô tentando parar com essas coisas. Mentira, como foi esse dia das mães? Foi bom, velho. Gordo, comi coisa pra caramba. Entendeu? Imagina, mano. Junta, junta numa sua casa, a sua mãe, as irmãs da sua mãe que também são mãe, a mãe da sua mãe que é sua avó, a mãe de outras pessoas que também são vó. Tudo pra cozinhar, tá, né? Mano, o bagulho sai perfeito, velho. Perfeito, velho. Puta rango bom. Depois tem sobremesa, tem pudim, sorvete. Pô, tá ligado? Eu sou gordo, entendeu? Então, pra mim tem que ter esses detalhes. Meu Deus, isso é o pior aeródromo que eu já vi na vida, velho. Mas diga o dourado, velho. Obrigado. Entendeu? Então é assim que é as coisas da vida. Eita, porra, tá abusado. Faz isso não, faz isso não. Onde é que ele tá? Ah, já vi já. Não. A gente tá atuando. Não. Não. Vamos lá. Mãe, tira todo meu shield, velho. É isso mesmo, produção. Não veja Jurava que deveria Uh, mas tá no bico do corvo já Pô, você não morre né parceiro Já tem vida infinita O que ele é meu? Acho que o Sainz me mandou com o vídeo né Peraí Sainz, só o vídeo Acabando aqui já Eu não vou pegar a Scar não gente A Scar não, a Sniper não Eu larguei a Bolt faz um tempo já De vez em quando ainda pego, jogo com ela Mas 90% das vezes eu ignoro As Sniper do Fortnite perderam um pouco a graça Depois dos nerfs que elas tomaram Todas elas Esse nerf basicamente aconteceu por causa do rifle de caça Rifle de caça ganhou boost em velocidade Aumenta em 2 de dano A Bolt recebeu uma diminuição de 5% de dano Ou 5 de dano, eu não lembro Sei que foi uma coisa que meio que estragou ela Tipo assim, dá pra jogar ainda, é legal Se eu consigo acertar um headshot e matar Mas a outra Sniper lá já é mais inviável Porque não tem o que você faça Você não mata nem com headshot Aquela lá é patética Opa, ele me deixou 100% Vamos pensar positivo Ah, eu não tenho launchpad pra fazer estratégia Não Então assim, ela ainda é uma arma boa Inclusive nas partidas que a gente fez na última live Eu joguei bastante com ela de novo Todas as Sniper ainda são legais de usar Porque são Sniper E Sniper é uma arma legal Mas assim A vista do que era Pra vista do que ficou É zoado Porque assim, pra mim Sniper ela tem que ter um dano alto A graça dela é justamente Ela ter um dano alto Porque é difícil De você meter bala com ela Entendeu? Não é tipo qualquer um Que vai ali pronto E todo tiro sempre acerta É uma sequência Que lá uma vez na outra acontece Que você consegue matar tipo Quatro, cinco seguidos de Sniper Mas é algo difícil O cara tem que estar aglomerado Tem que ser um bando de ameba Tem que Ter seus poréns Pra fazer sentido Senão não rola Eu tava procurando algum cara Olhei pra trás várias vezes De repente aparece o cara Do nada aqui Tem que ter Não tem Não tem É gente Não vai dar pra fazer A estratégia do launchpad Porque eu não tenho um Infelizmente Onde lá ficou Ficou Mas tá muito alto O cara nem ferrando Que vai cair naquele Ah vai Não custa tentar né Ele deve estar lá Nem ferrando Que ele vem pra cá Nossa parece que eu tinha visto ele No relance Que eu fui olhar o outro monitor Não Parece que eu tinha visto o cara Mas tipo foi muito de relance Não gente Eu queria fazer a estratégia Mas não vai dar Porque eu não dei o launchpad E ele tá fora do gás Não dá nem pra fazer com aquele ali Eu tô com uma coceira no meu braço Agora Se eu morrer Eu vou recuperar a coceira Caralho A coceira da porra Eu vou lá zoando Eu tô com uma coceira Nem era pra ser uma coceira Eu tô com coceira Mas agora tá falando muito coceira Destrói tudo Destrói tudo 70 e poucas balas Destrói a porra toda Uuuu 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 Opa Encontrei meu amado Uuuu Cala a puta Que pariu Uuuu Uuuu Toca a bola Vai Toca a bola Vai 360 de granada 360 no scoop de granadeira Que bosta Ai mano Esse é o mais estranho da história Que bosta a bola 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 Legenda por Sônia Ruberti